Daqui é HotRat, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso querido site OLX. Não é bem o primeiro episódio, mas é o primeiro episódio desde que eu decidi fazer disto numa série. E, portanto, eu postei no grupo, como eu já tinha dito que ia fazer e como fiz ontem, postei no grupo o pedido para vocês sugerirem anúncios, querem que eu dê uma opinião. Sendo que o motivo pelo qual querem o anúncio aqui é indiferente. Se o querem levar a sério porque estão indecisos se vale ou não a pena avançar com o negócio e eles simplesmente acham que não faz sentido nenhum e querem que eu dê uma opinião por aí, whatever, tanto faz, podem sugerir. Na próxima vez que eu fizer outro episódio, vou fazer a mesma coisa no grupo, deixo lá o pedido e deixo os comentários disponíveis até ir gravar. Antes de gravar, fecho os comentários, ok? Só para evitar que alguém esteja a sugerir e depois não apareça, perceberam a ideia. E, portanto, tenho aqui alguns. Tenho que agradecer naturalmente a quem contribuiu, que será Carlos Velosa, Gilson Gabriel, Pedro Rafael, Pedro Belos, Miguel Felipe, Nuno Alves e acho que é só. Acho que não me esqueci de ninguém. E está uma quantidade porreirinha para um episódio, ok? Portanto, eu marquei-os aqui nos meus favoritos. Portanto, o primeiro temos aqui, computador gaming barra work, excelente para os próximos anos. Vai montado numa caixa com ventoinha traseira de 80mm, caso seja esse o desejo do comprador. Não me parece mais importante a ventoinha de 80mm, mas, já. Estes componentes são melhores do que a nova geração de i5, de 6ª e 7ª geração. Porquê? Ah, melhor que os i5. Efeito de periféricos, Ozone Rage ST. Por acaso, eu cheguei a experimentar este E7 e detestei, mas não interessa para aqui. O valor dele não aumenta nem diminui por causa da minha opinião, naturalmente. Razer Black Widow 2013. Mas vamos aos componentes. i7, 3770K. Ainda é melhor que um Ryzen 5 e um i5 6600K? Em alguns casos sim, é verdade. Em outros casos não, é mentira. Depende, depende, não é? Há uma P8-177 e há, portanto, disco aparentemente não tem nenhum SST, é isso, 16GB de RAM. Infelizmente isto valoriza, porque, já, 16GB hoje custa muito. A fonte Wii, mesmo, e uma 280X. Portanto, sugeri-te-me este anúncio. Eu não sei se a tua intenção é ponderar ou não se isto é uma boa compra. Tendo em conta que são incluídos aqui periféricos e não sei o quê, se formos realistas, se fores comprar tudo isto novo, por um mesmo preço, não compras uma máquina com mais desempenho. Ainda assim, se queres comprar isto, recomendo negociares aqui qualquer coisa, no sentido que, por favor, não use esta fonte. Pede ao comprador para tirar a fonte e negociar um valor para baixo por causa disso. Não sei até que ponto a pessoa pode ou não estar disposta. O que muito provavelmente vai ser dito, ah, essa fonte é tranquila porque eu usei e ele está aqui. Eu sou fumador, se eu te disser que deves fumar porque eu fumo e estou vivo, é uma opinião válida? Claro que não. É a mesma lógica que se aplica aqui. Portanto, não. Não usaria esta fonte numa máquina destas. Nope. Mas, no geral, eu acho que o preço não esteja assim sobrevalorizado. Agora, aqui, este tipo de anúncios é difícil, são difíceis porque, mano, é preciso encontrar alguém que, por acaso, queira exatamente destes componentes e com estes periféricos, o que torna sempre a venda mais difícil. Mas é uma compra interessante, tendo em conta que provavelmente fazes bem adicionar um SSD, tendo em conta que só tem um disco rígido de 250, provavelmente será muito lento. A 250 GB já não se faz há muito tempo, portanto, será um modelo mais antigo. É uma questão de negociar, tirar a fonte, tirar os periféricos, se não te interessarem, e pagares um pouco menos. E tem possibilidade para ser um bom negócio. A 280X não é uma grande GPU, mas ainda corre muita fruta. O i7-3770K ainda é mais que suficiente para a grande maioria das pessoas, portanto, nice para ir. É uma questão de negociar um preço um pouquinho para baixo, retirando algumas coisas, e não me parece assim nada de muito mal. Monitor Samsung, what the fuck? 120 euros. Como é que eu ia dizer isto sem... Esquece. Esta merda. Packard Bell PC Gaming. Ai, o gaming. Vocês filtram esta porcaria por gaming, não é? Já, eu sei. 200 mocas. O que é que temos aqui? Temos uma caixa super obsoleta, mas que eu acho que até tem um certo glamour. O Airflow deve ser fuck, mas yep. Temos um Q6600. Super antigo, naturalmente. A placa gráfica não é especificada qual é. ASUS 1GB pode ser muita coisa. NVIDIA. GPUs NVIDIA de 1GB há milhentas, portanto, não sei. Não posso dar opinião por aí. O Q6600 já teve o seu tempo de glória, mesmo em segunda mão. Atualmente não vale quase dinheiro nenhum. Não diz qual é a fonte ou diz? Não, não diz qual é a fonte. Deve ser a fonte que vinha certamente com o PC. Se tivesse feito um upgrade, certamente teria posto aqui. Digo eu. Upgrade de fontes. Portanto, eu assim à primeira vista, não, não daria 200 paus por isto, mas entre 100 a 150, se estivesse mesmo a precisar de um PC mais barato, entre 100 a 150, talvez dependendo do estado dos componentes. E aqui não há nenhuma imagem do interior, para ver, por exemplo, se já temos condensadores na borda a quererem rebentar. Isso é fácil de ver, uma inspeção visual. Não faço ideia, portanto... Mas sem sentir pouco, até ficas com uma base porreira para construir em cima, ainda que tens sempre que lembrar que a 6600 é um CPU muito fraco hoje em dia, ok? Ao preço certo, vale a pena, mas nunca com a expectativa que vais ter o desempenho de um i5, que seja atual. Muito menos agora que os novos i3 vão ter muito mais desempenho do que isto, não é? Portanto... Depois, GTX 750 Ti, 2 GB, Twin Frozer, iai, 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 95 euros? Não, claro que não. 95 euros, claro que não. Para contexto, a 750 Ti tem mais ou menos, às vezes, um uniquinho acima, o desempenho de uma GT 1030, que custa... Quanto é que custa atualmente? 70, 80 euros? Já há muito tempo que não vejo o preço dela, a última vez que vier, era mais ou menos isso que custava 70, 80. Portanto, esta tem que custar obrigatoriamente menos que uma GT 1030, porque uma GT 1030 é nova, tem garantia, tem, tipo, 90% do desempenho desta, mais coisa, menos coisa, naturalmente. Anúncios aqui, tem sempre que ter o preço um pouco mais acima para dar margem de negociação. O que eu daria por uma 750 Ti seria mais ou menos 65, 70% do valor de uma GT 1030 nova atualmente, porque 80, 90% de uma GT 1030, eu prefiro comprar uma GT 1030, se fosse eu, para mim, ok? Se tivesse esse orçamento na mão. Para algumas pessoas, para eSports, a 750 Ti ainda é uma excelente GPU. Seguir, GTX 960 de 2 GB, eu vendi uma 960 há um ano atrás, terá sido já há um ano, ou o tempo passa rápido, se calhar até foi mais, acho que há um ano atrás, de uma MSI de 4 GB, vendi, acho que, por 120 ou 110, porque, não sei quando é que foi, foi quando tinha acabado de sair a 1050 Ti, por isso é que eu valorizei a minha 960 para vender abaixo do preço de uma 1050 Ti, porque, uma GTX 960 tem o desempenho de uma 1050 Ti, mais coisa, menos coisa, sendo que a 1050 Ti naturalmente nova, tem garantia e tem sempre 4 GB, esta tem 2, portanto, uma 1050 Ti custa entre 150 a 180, sem 120 euros, que eu acho que vale esta, porque até é uma das melhores versões da 960, em termos de dissipador, ainda que o desempenho seja uma 960, ponto, não, 150, 100% garantido que eu não pagaria 150 por uma 960 de 2 GB, 100% garantido, 100 euros, talvez, já é uma questão de ponderar bem outras hipóteses, e há, minha sugestão é essa, depois, what the fuck, deu-se tudo, a primeira imagem e o preço entrei em choque, i7 quad-core, não refere o nome do i7, mas a julgar pela imagem e pela frequência, será, certamente, um i7 de primeira geração, ok? Uma 750 Ti, que eu já disse a minha opinião sobre ela em segunda mão, RAM 8 GB, ah, tem uma Max Power, fonte de alimentação, Max Power, Max Power é, certamente, não é a marca da fonte, ainda que, em fontes genéricas, tudo é possível, deduzo que a pessoa tenha tirado isto daquele painel de informação da fonte, onde diz lá que o Max Power é 500, aposto que 500 é o pico e não a potência contínua, que ela aguenta, whatever, certamente, uma fonte genérica, portanto, mil euros, isto é vendido aqui, pelo senhor Mario, senhor Mario, terá posto um zero a mais sem querer, bom, mas falando sério, claro, mil euros, para o meu Deus, para o meu Deus, mas, então, what the fuck, o que é que eu vou dizer disto, é estúpido, é normal as pessoas porem um, ah, já sei porquê, é de cascais, a vida em cascais é cara, é o que dá a tirar conclusões precipitadas, claro que sim, mil, mil e duzentos euros, se for pousar em cascais, why not, portanto, certamente que vale um pouquinho mais do que um Q6600, não é, mas, portanto, processador, borde, RAM, tudo junto, e ainda pode valer aí uns, uns 100 euros, 120, com a gráfica, a fonte vale um euro, para não dizer que é de borla, a caixa vale outro euro, na loucura, top 200 euros, 220, não mais do que isso, é só isso que temos para o episódio de hoje, assim que eu for fazer o próximo, vou deixar, vou pedir no grupo, deem as vossas sugestões, daqui a nada, faço outro episódio, e já sabem o ritual, se tiverem gostado, carreguem gosto, se não gostaram, não gostam, subscrevam, e até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho